Aqui sentado com o paeiro na mão Observando o frevo desandar Fuma-se no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegam Era uma social de leve Um furducinho na calada Tá virando bola de neve Tem dona de tudo é quebrada As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nab louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer DJ Princess, e aí? Vai ficar tarado? Roupas na vera top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa as dona dança em cima Ela gostou do flow e da rima Vai ter batalha no colchão Deste lado esquenta o clima Sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nab louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preto é trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chola render Pergunta pra essas dono que elas vão me ver CD especial de carnaval 2019 Gosto de essência da pura Cola comigo que eu diz onde é fácil Hoje é tudo nosso Deixa derretir Esse som alto Nesses carros baixos Tirar o sono dessas dona Que só quer viver As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli As nab louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As prate louca e só fumaça nessa chola Virou rouca pra quem gosta de Nagli Os cara preto é trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As prate louca e só fumaça nessa chola As prate louca e só fumaça nessa chola As prate louca e só fumaça na chola As prate louca e só fumaça no baile lá fora